Será que o bolo de chocolate mais famoso do TikTok é tudo isso que falam? Eu fui no Cafézinho e descobri. Eu fui no Cafézinho do Jardins, que é o primogênito, mas você também encontra no Shopping Guatamia, aqui em São Paulo. Pra mim, a alegria era um cardápio físico e tem esse formato meio de revista. Eles têm uns combos, eu achei bem interessante, tanto que eu escolhi o combo de almoço. Mas eles também têm um brunch famoso, inclusive eu gosto muito do pão de queijo deles, que eu sei que eles também vêm em congelado. É o típico lugar pra quem ama café da manhã o dia inteiro. Eles têm algumas mesas do lado da rua, dentro, uma parte externa que é aberta e também o primeiro andar. Logo de cara você percebe que o pessoal ama fazer home office, eu acho que mais da metade eu tava com o notebook fazendo reunião, etc. Então a internet deve ser muito boa. Dentro das minhas opções no combo, eu fui com o wrap de pernil, o suco energizante, bolo de chocolate, pedi pra trocar o cappuccino por chá. Esse é o suco energizante, vai maçã, maracujá, abacaxi e melassa de cana. Ele é bem levinho, ele é gostoso, mas eu acho que eu queria sentir mais o gosto do maracujá e do melassa de cana. Sabe uma coisa que é boa, mas ela é meio sem graça, mas você vai bebendo porque ela é boa? É meio isso. Wrap de pernil, que vinha com um mix de folhas e também uma pasta de abacate. Achei muito gostoso, essa massa é bem fininha, eu até fiquei com medo que fosse desmontar e cair na minha mão. Mas não, então parabéns. O momento que todos nós estávamos esperando... O bolo pode ser de maçã ou chocolate, mas assim, eu tinha aqui, né? Vem um bolo simples de chocolate, bolo de vó e esse copinho cheio de brigadeiro. E devo dizer que é uma quantidade bem generosa de brigadeiro quentinho. O brigadeiro é uma delícia, super avedulado, doce no ponto certo, maravilhoso. O bolo normal, o lance aqui é realmente a junção dos dois. Enquanto eu provava o bolo, eu estava me sentindo assim. Virou queridinha da academia? Virou, virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Mas daí vem o disclaimer, esse é um bolo pra dividir. Eu não aguentei tudo, o wrap já é bem grande, mas assim, começa a ficar enjoativo. Deixei metade do bolo, mas peguei uma colherada de brigadeiro. Pra terminar, chá de frutas vermelhas. Confesso que eu não estava botando muita fé, porque é um chá pedaçudo. Mas quando eu tomei e vei os pedacinhos de morango, eu entendi tudo. Muito bom, recomendo. O combo sai por R$72,00 e com atendimento, que foi muito bom por sinal, R$81,36. Ponto extra pelo banheiro bonito. E se você estiver na pressa, eles têm uma janelinha que você pode fazer seu pedido pra levar. Achei uma ótima ideia de lugar pra trabalhar e já quero.